E aí galera, boa tarde São 15 horas e 25 minutos Estamos aqui na BR-423 No estado de Pernambuco Agréste Nordeste Estamos chegando aqui para a próxima cidade Eu sei que estado que é esse aqui, vamos ver Tem uns reatão aqui, opa Mas esses reatão aí não dá para se largar não Tem cada lombado aí Também se não tiver O pessoal já tinha se matado Tem isso para uma reta Passa ainda por dentro de zona urbana Cidadezinha aí Aí já viu Seguinheiro passa tudo por aqui Não passa nenhum pela 101 mais Olha a reatão aí Lá em cima do morro Tem umas lombadinhas aí Não dá para você abusar não São 15 horas e 30 minutos Dia 18 de abril de 2015 Gosto sempre de falar A hora, o lugar, quando está Para você ver o vídeo E ter mais ou menos a noção de onde a gente está Nordeste é isso aí galera Olha o sertão, evidente Tem muita coisa que ver não Só catinha, seco, seco Tem umas casinhas bastante modéstia Para ser educado Para não ser Umas casinhas bem pobre mesmo Tem algumas mais ou menos Mas é 80% é muita pobreza Casa de barro Peixão batido Então é Bem complicado Peixão alinhado Vocês estão gostando dos vídeos aí Tá ficando meio Meio maçante aí Teve uns comentários aí Que os caras Pô, você posta muito vídeo por dia Eu acho que eu vou Postar um só Dois por dia Só fica Fica uma distinção de saco Porque é Aquela coisa Nem todo mundo é grátis Também o cara que não precisa assistir tudo Assiste um só Eu ponho no YouTube Mas para guardar os vídeos Fica tipo salvo em nuvem mesmo É salvado lá os vídeos E vou desocupar da memória do aparelho Aí quem quiser assistir assiste Mas a Deixa eu ligar o ar aqui Tá muito quente Ó uma mulher ali Viu? Ó rapaz Ó uma pôrredona bonita ali Da câmera fria do Sadia Tá chinelando a câmera fria ali É uma manhã não Não é Vem passando Já vi quatro Fazendo nordeste aqui Com carreta Muita mulher pra cá Às vezes anda em comboio Né? Em grupo O pessoal já anda Enturmado Com certeza Ela deve ter a turma dela ali Passou mais caminhões Junto né? Aqui é a cidadezinha Paranatama Paranatama Seja bem-vinda Paranatama Semeando paz E desenvolvimento Só não sei Onde é que vai semear Nesse terreno seco aí Não sei o que que nasce aí Mas tá bom Importante a tendência A nasce cactos Só planta muito cactos aqui Deve ser pra dar pros animais Porque não tem capim Rapazinho As vacas Tudo no pasto seco ali Comendo barro Tinha uma ali que tava comendo barro Pensa Vaca comendo barro Complicada a situação Do de seco pra cá Pra cá Lá pro Piauí Paraíba Paraíba Entra nesse Fala Lá em Picos Amigo meu Foi pra lá Rapaz Os caras pararam Ele pra saltar Ele não Pelo amor de Deus Leva tudo Leva o caminho Nós só queremos a água Do radiador Levado Toda a água Do radiador Do burote Os caras saltaram Só queria uma água Piadinha velha essa Aqui é fácil Você vê Muita demais Morta aí Pela virada pista Por causa da cicla No meio dos pastos E isso aqui Agora ainda é uma época Que ainda tem verde Tem uma época Que você passa aqui Que é só Marrom Seco Tudo Essas árvores aí Que vocês estão vendo Tudo seco Seus pés de caju Essas Catinhas É característica Do cerrado mesmo Isso aí não é Uma novidade É característica Mesmo do cerrado Só que parece que aqui O tempo parou Mas não desenvolve Muito seco Pra cá Tem lugares mais secos Ainda São as lagoas O pessoal aqui vive Tudo com cisterna De água Que água Pra eles É ouro Agora há pouco Passei ali Tinha um cara Com um tobata Um tonel Desses De mil litros Uma carretinha Vendendo água Vende-se água Limpa Não dá nem água Pra o carro Tá escrito Água limpa O pessoal não Entendam Assim Uma hora Eu vou parar E perguntar Não entendo Às vezes Eu vi essas casinhas Mudessem O cara Com um carro novo Lá Rapaz Esses caras Deu para o segundo O pessoal Tudo rodeado Ali Meio dia Uma hora Bater do papo Passa o dia inteiro Assim Fazer Milagre Pra conseguir Me cadastrar Lá Pra comprar Meu carro Rapaz Diram até O número Da calcinha Na minha mãe Pra poder Cadastrar Lá E Comprar Meu carro Esses caras Iam ver Você vê Uma casinha De paia Chão Batido Não tem Um pé De nada Do lado Da casa Não tem Só um cachorro Seca ali O cara Olha lá O cara Com Com Astra Com a Hyrux Camionete Renault Moto Não consigo Entender Não E você Vê Que a gente Que não Tem Assim Alguma coisa Pra se desenvolver Um produto Pra vender Não sei Como consegue Também De certo Comprar um carro Pra pagar Pro resto Da vida Não Que eu tenha Nada contra Que Deus Ajude Tu Não tem Seu carro Só Acho Se não Se não Muito Nível Moto Que a pessoa Tem muita moto E Gente Aqui pro nordeste É um descaso Ninguém Tá nem aí Com capacete Com documentação Com habilitação Essas cidades Vem aí Na maioria Não tem habilitação Não tem Não sabe Ninguém Escrever Evidento que tem As exceções Mas eu já vi Já conversei Com várias pessoas Não tem Não tem carteira De motocinista Não tem Capacete Não usa moto Aqui a maioria Não usa capacete Não usa mesmo E transito Tem que estar Centro abaixo General IPVA Essas coisas E Ninguém De pagar nada Paga nada E se Não Manda ele Mendo esse sertãozão Aí O que que eu acho Esse cara aí De coisa Você tem muito interior Sabe Carro Cabrito Moto Cabrito O cara Paga IPVA Não paga nada Capaceto Tem habilitação O arroio Pra tirar uma habilitação Tá Tá caro E aí Você vê Molecada Criança Pia doze Ontem mesmo Eu vi um Que tava em cinco Em cima de uma moto Rapaz Vê esse negócio Tava um cara Pilotando Duas crianças Na frente E a mulher E vai duas crianças Atrás Não sei como é Que encaixou Parece aquele povo Lá da Índia Lá É lá na Índia Que eles andam Desse jeito A Índia Na China Rapaz Que coisa Que louco Aqui já tem Umas casinhas Mais bonitinhas Dá mais padrãozinho Pessoal Tem um gatinho Aí Umas vaquinhas Umas tiradeiras de leite Umas apartadinhas Beleza galera Um abraço Só pra descontrair Aí Pra vocês Darem uma olhada Na paisagem Aí do Agrest Do Nordeste E fica o meu abraço Aí Tudo de bom Então curte aí Se inscreva No canal Me dá um joinha E comenta Um abraço Tchau 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 Tchau